Os moradores do São Joaquim, zona norte de Teresina, estão revoltados. O bairro ficou sem energia elétrica por mais de 24 horas. Foram transtornos para quem tem problemas de saúde e precisa de equipamentos elétricos, além dos prejuízos para os comerciantes. Nós vamos ver essa situação na reportagem de Ana Paula Barreira. Tela do Balanço, vamos ver a história, vai! Mais de 24 horas sem energia na rua 8 do bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. Até o momento, cinco casas dessa rua estão sem energia. E não demorou muito para aparecer os prejuízos. Começou uma hora da tarde, o poste aí pegou fogo. E aí na mesma hora faltou energia e nós começamos a ligar para a Equatorial. Cinco horas da tarde e eles vieram, o carro pequeno, eles falaram para mim, que não pode ajeitar porque nós não temos contador. Porque nós somos do projeto Lagoa do Norte e aí já está com três anos que nós pede energia e água. E ele disse que não bota por causa do projeto que empata, ele botar. A prefeitura não deixa. E desde antes que nós estamos sem energia. A principal renda da casa é a venda de picolés, que com a falta de energia acabou derretendo. Perdi tudo meus picolés, só não perdi mais porque eu dei o restante. Que desde ontem que a gente está sem energia, a gente perde esse carro para vir e ele nunca vem. Eu perdi carne, perdi picolé, perdi tudo. Como vocês viram lá na minha geladeira lá e eu só me sustento daquilo dali. Foi aqui nesse poste que começou a pegar fogo. Após o curto circuito, a energia aqui da rua foi interrompida. Um dos cabos, ele acabou se rompendo nesse processo. E a qualquer momento, ele pode se soltar e cair aqui no chão, colocando em risco a vida dos moradores. Nessa outra casa, mais prejuízo. O aparelho de aerosol dessa dona de casa que tem asma se queimou. Aí como é que eu vou ocupar essa máquina? Essa máquina é 480. Aí como é que eu vou coisar? Eu tenho um bolso de famílias, meu bolso de famílias só é 150. Como é que eu vou ocupar essa máquina? O que a senhora vai fazer para poder, quando tiver crise de asma alguma coisa? Eu tenho que ir para o hospital. Aí eu fico dois dias, três dias, fico no hospital internada. Uma equipe da Equatorial esteve no local, mas não solucionou o problema. O fio de alta tensão, que é o trifásico geral, ele está rompido, ele está só segurado. Por quê? Por causa que ele está enganchado nos outros fios. A Equatorial veio e disse que não resolveria. A gente quer que a Equatorial venha porque a gente não está pensando só na gente. A gente está pensando nos outros moradores, a gente está pensando no bem-estar de todos.